Aquele disco sem cortes, né? Aquele disco contínuo. E, pessoal, eu vou explicar pra vocês o que eu faço pra afiar esse disco aqui. Você precisa afiar o disco. Antes de começar a usar o disco, você precisa afiar. Por quê? Vou explicar pra vocês agora. Fala, pessoal! Bom dia! Franz Rezende, mais um dia aqui na obra do Ozolegista. Vamos começar a parede aqui do fundo, pessoal. Revestimentos aí da cozinha. Tá tudo a postos aqui pra gente começar essa parede. E essa parede de revestimento já tá ali, a argamassa tá aqui e tudo mais. Pessoal, hoje eu vim passar uma dica pra vocês bem rapidinha, tá? Disco de Serra Harmony. Eu já falei sobre os discos, né? Sobre os tipos de disco que a gente usa na obra. Disco pra porcelanato, pessoal. É esse modelo aqui, ó. É esse tipo de disco aqui, ó. Aquele disco sem cortes, né? Aquele disco contínuo. E, pessoal, eu vou explicar pra vocês o que eu faço pra afiar esse disco aqui. Você precisa afiar o disco. Antes de começar a usar o disco, você precisa afiar. Por quê? Vou explicar pra vocês agora. Isso aqui, pessoal. Essa aqui é a nova linha de discos da Cortesulite, tá? Cortesulite, ela tem uma linha de discos. Esse aqui é pra porcelanato. O que corta o piso, pessoal, é o diamante sintético que tem aqui, ó. Tá? Só que, pra esse diamante ficar aqui, ele tem uma resina, né? Que agrupa todos esses diamantes aqui. E quando o disco fica pronto, pessoal, a resina, ela fica por cima, né? Então, assim, se você começar a cortar, se você colocar ele agora na Serra Mármore, que eu começar a cortar ele agora, ele vai começar a queimar essa resina aqui e não vai cortar teu piso, tá? O que você precisa fazer? Você precisa afiar o disco. Ou seja, você precisa tirar essa resina de cima do diamante, deixar o diamante exposto. É o diamante exposto no disco que vai fazer o corte. Eu vou explicar pra você como eu faço pra afiar meus discos, beleza? Vamos colocar ele aqui na Serra Mármore, depois eu vou mostrar pra vocês como eu afio. Pra quem trabalha com obra, pessoal, não tem segredo. Mas se você é iniciante, a Serra Mármore, ela tem essa rosquinha aqui, ó. Você tira ela fora. Esse é o parafusco segura. E aqui são duas peças, pessoal. Essa peça interna, tá? Que vai encaixada dentro da Serra Mármore. Aí você coloca o disco. O disco tem uma seta e aqui também, ó. A seta indica a rotação. O disco da Serra Mármore gira nesse sentido, assim como o disco. Então, a face do disco é voltada pra fora, tá? Essa peça aqui tem esse encaixe. Então, você encaixa essa peça em cima dessa aqui. Travou. Agora você põe o parafuso de volta. Dá o aperto. Essa aqui é uma chave que já vem nela, ó. Na Serra Mármore. Já dá o aperto aqui, ó. Tá feito. Nossa Serra Mármore já tá com o disco colocado no lugar, completamente travado. Agora eu vou explicar pra vocês como eu faço pra afiar esse disco aqui. Galera, uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês. Sempre mexam, troquem o disco da Serra Mármore com ela desligada, tá? Quando eu troquei o disco, tava desligada a extensão. Agora nós vamos ligar. Funcionando. E agora eu vou explicar pra vocês como eu faço pra afiar os meus discos, tá? Primeira coisa, óculos de proteção. Óculos de proteção muito importante. Protetor auricular, tá? O que eu uso pra afiar o disco? Lembra que eu falei que tem que tirar aquela resina de cima do disco, né? Então, existem várias coisas que você pode usar como abrasivo pra tirar a resina do disco. Aquela telha com abertura de telhado que é de cimento, dá pra ser feito. Bloco estrutural de cimento também dá pra fazer. O próprio contrapiso, se você tiver uma parte do contrapiso ainda sem essa massa de regularização, só no concreto, você pode passar no disco devagar no concreto. Que é exatamente o que eu vou fazer. Isso aqui é um pedaço de concreto, pessoal, da construção. De um pilar que a gente desmanchou um pedacinho, subiu um pouco mais e a gente tirou. Isso aqui é concreto mesmo, ó. Pedra, tá? Aqui eu já afiei até a serracopo. Depois eu vou mostrar pra vocês também como é que eu afiei a serracopo. Vamos usar esse pedaço de concreto aqui pra afiar o disco, tá? Então fica de olho aí. Pessoal, não tem segredo, tá? Pode ser um pedaço de concreto, pode ser o próprio concreto do chão, pode ser telha, pode ser qualquer coisa abrasiva. Você vai pegar o seu disco, tá? Com muito cuidado, tá? Usando as proteções adequadas. Aqui no caso, pessoal, o disco ele é feito das seguintes afiações. Você tem o fio, né? Que é justamente essa parte aqui, ó. O fio. Você tem a parte interna do disco e a parte externa do disco. Então o fio você vai passar em linha reta, tá? Linha reta pra afiar o fio do disco, tá? Pra afiar a parte externa, você pode pegar um pedaço de concreto, tijolo, telha. Você vai bem devagar, encostando na face do disco aqui, ó. Com muito cuidado pra isso não voar na sua cara, tá? Bem devagar na face do disco. Na face interna do disco, pega uma parte mais plana, tipo essa aqui assim, ó. Aí você encaixa o disco aqui, ó, devagarinho, ó. E deixa ele rodar em cima dessa parte plana. Vai afiar a parte interna do disco, essa parte aqui, ó. Aqui. Se você quer, vamos lá, a parte externa do disco, você coloca em cima dele aqui. E você quer afiar o fio, você passa ele aqui suave, como vocês viram no vídeo. Vamos fazer de novo? Presta atenção. Vou fazer de novo as três partes. Primeiro o fio, depois a parte externa e depois a parte interna, beleza? É assim que a gente faz, pessoal. Coisa simples, tá? Agora, ou um pedaço de concreto, tijolo, botelha ou próprio chão. Vai passando devagarinho até o disco ficar perfeitamente afiado. Agora deixa eu trabalhar que eu tenho muitas leixos pra sentar. Valeu, pessoal. Fui! 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 Tchau.